Essa é pra mim, beleza. E aí, galera, beleza? Começa assim mesmo, isso aí. E aí, galera, como vai? E aí, pessoal, como é que tá? Belezinha? Felipe Razzucca, diretamente aqui da Argentina, com uma amiga Zuni. A Argentina também eu a conheci aqui. Pela primeira vez, a gente teve a oportunidade de se ver em pessoa. A gente já falava pelo WhatsApp também, ela é seguidora do canal. Uma estudante exemplar. Então hoje a gente decidiu aqui gravar um vídeo aqui em, a gente tá em Palermo, em Palermo, e a gente vai falar sobre, não sei, literalmente. A gente vai ser inscrito, vai simplesmente aqui compartilhar algumas experiências da parte dela, aprendendo português, viajando também, e com brasileiros que você já conheceu, viajando, pessoal que já viajou pra sua cidade também, que é resistência. Resistência, Chaco. Chaco, não conheço. Olá. Tem que conhecer. Mas então, a gente vai ver o que vai sair aqui, ok? É uma conversa bem espontânea, gostaria que Zuni se apresentasse também, pessoal, falasse um pouquinho sobre ela, e a gente vai ver o que vai sair nisso aqui. Espero que o pessoal dê pra ouvir, porque o microfone tá aqui, tem um pouquinho de barulho aqui, o sol tá na minha cara um pouco, tô tomando um pouco de mate aqui também, e deixo a palavra com você. Beleza. E aí, galera? Tenho vergonha de falar. Eu não me enzune, Beleza. Fico com vergonha. Qual é? Não, eu vou falar sério. Vou falar sério. Pra mim, é muito, muito agradável ter essa possibilidade de estar aqui compartilhando com o Filipe Açúcar uns momentos. Eu sou daqui mesmo, eu sou nascida aqui, mas eu estou morando há muitos anos, estou morando na cidade de Resistência. Faz uns três anos, aproximadamente, eu estou seguindo o seu canal de português, o Filipe Açúcar, todos os vídeos do YouTube. E, como disse ele, eu sou uma seguidora, eu acho que sou a melhor seguidora do mundo. Super ativa, deixando comentário em tudo, muito dedicada, um exemplo, sinceramente, um exemplo de seguidora. Não é um exemplo de seguidora, é um exemplo de alguém dedicado a aprender o que quer. Exato. Não é exemplo de seguidora nem uma palavra, nem uma expressão. Não seria... Não. Não, seja uma pessoa que, caramba, é assim que deve ser quando você quer aprender alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Porque não é questão de só seguir, o que eu estou falando lá no canal. Você já fez coisa por sua conta, muitas, muitíssima coisa por sua conta. E a gente conversou sobre isso também, de você fazer mais do que eu falo somente no canal. Muito. Mas, sobre esse tema, estamos falando também com o Filipe, de que muitos dos seus vídeos que ele gravou na internet que estão à disposição de todas as pessoas, são vídeos que, para mim, foram muito inspiradores. Foram disparadores para mudar algumas coisas no meu comportamento, no meu pensamento também. isso está mal. La carne. Olha só, olha só. Como diz em espanhol, la carne. Isso. Não. Não posso dizer. Eu não sabia como funcionava isso aqui, eu coloquei assim, derramou tudo por cima do mate, molhou a erva toda aqui. O cara, e agora, faz o que? Espera. E vai ter que tomar igual. Isso é o que dá quando o brasileiro começa a tomar mate, ou seja, eu sou do Nordeste, não tomo mate. É que tem muita paciência com os brasileiros no momento quando o argentino está ensinando para que se tome mate. A primeira expressão e o que isso é? Mas você é do Sul do Brasil o pessoal toma? A gente do Sul do Brasil toma mate, mas é muito, muito diferente do mate argentino. Muito. Muda totalmente. Totalmente. Não sabe? Não. o sabor não é muito. Dá para falar que o argentino é melhor. Muito ruim. Isso é muito melhor. O argentino falando que o mate da Argentina é melhor do que o mate do Brasil. É muito melhor. Aí chega no Brasil, a gente é muito melhor. Chega no Uruguai, no Uruguai é muito melhor. Estou bem. Eu posso falar somente do mate argentino, do mate do Sul, do Brasil também. Não gosto. Não gosto. Faz quanto tempo, Zuna, que você está aprendendo português? Três anos. Três anos. Qual foi o momento chave que fez com que você agora eu vou aprender português? Esse é o momento. Qual foi o momento que você decidiu? Foi nas férias que viajei pelo Brasil. Florianópolis. Florianópolis. não. Então eu senti a necessidade de aprender o idioma para expandir também. É muito bacana falar não somente o idioma da língua nativa, da língua materna, somente. E também aprender a falar outros idiomas. Tá bem? Agora também estou focado em aprender inglês também. Que bom, que bom. É, bom. Agora já eu estou contente porque eu posso manter uma conversa com um brasileiro. e uma pergunta quando você foi pela primeira vez em Foz do Iguaçu você viu que as pessoas que você conheceu lá não falavam espanhol. Não. Aí você viu que foi somente essas pessoas desculpa ou que geralmente os brasileiros não falam muito espanhol. Mesmo estando na fronteira você falou alguma coisa do cardápio. Um comentário que você falou do... Sim. Fala aí sobre isso que você achou. Você chegou no Brasil no Foz do Iguaçu a gente lá a gente lá a gente lá a gente lá Caramba. Bom, ok. Ainda está funcionando eu acho. Fala aí que você. Ok. Estamos de volta aqui. Tivemos problemas técnicos. Ok, vamos lá. Então você falou que quando chegou no Brasil você viu duas coisas né? Tipo, o fato que os brasileiros não falavam tanto espanhol e que você ia num restaurante e pediu o cardápio? Não. Os paradores que estão cruzando a fronteira da Argentina os paradores que se recebem. São os lugares onde a gente pode baixar para comer para ir ao banheiro paradas. Paradas? Paradores e paradas também. Ok. Então são como restaurantes onde a gente baixa. A gente ou as pessoas? As pessoas. As pessoas. A gente também. A gente desce. Desce. os cardápios os nomes das comidas geralmente não geralmente não todos os cardápios estão somente em português. Então a gente as pessoas perdão as pessoas que não falham que não compreendem o português ficam assim como isso que é português parece muito com espanhol não precisa aprender não não então eu vi muitas pessoas querendo comprar uma coisa mas ficavam com dúvida então não compravam ou tinha vergonha também imagino porque para perguntar não não podiam fazer entender as pessoas então eu eu penso que isso não está bom é uma é como um detalhe não para fazer aos brasileiros que se nós fazemos um esforço para aprender o idioma para ir ao Brasil para poder falar com os meninos que eles também tem que algumas coisas mudar também eu reconheço que nós somos bem fechados no Brasil é português por mais que o idioma apareça como aparece muito mas não espere não espere chegar no Brasil e vai no restaurante tem o cardápio em português e espanhol não não tem nem português e inglês não é comum pode acontecer que você encontre mas não é algo comum entendeu você vai no local se eles têm ok maravilha mas você vê que na fronteira você na fronteira é um lugar que deveria ter não que deveria deveriam e aqui eu vejo aqui eu vejo aqui sim em Buenos Aires em três idiomas inglês português espanhol é uma cidade muito turística então aqui se recebe muito as pessoas de estrangeiro então é mais aberto muita gente de todos os lados ontem estávamos falando com um garçom que é de Colômbia muito bacana muito animado tem gente de todo mundo aqui de todo mundo muito bacana alguma pergunta que você quer fazer para mim não eu estava esperando você finalizar porque como eu falo muito eu pergunto muito eu vou esperar finalizar para perguntar outra coisa ok pergunta você falou que isso do cardápio não tinha né tipo em português em espanhol e tudo mas foi um ponto negativo uma observação mas em ponto positivo que você pela primeira vez que foi no Brasil você com certeza notou algumas coisas que chamou a atenção ah na Argentina não é assim ah caramba se fosse na Argentina não iria dar certo isso não sei pessoas ou comida ou culturalmente falando alguma coisa que você viu que chamou a atenção algo positivo que você gostaria de compartilhar com as pessoas algo muito positivo muito muito é a calidez que tem as pessoas o brasileiro é uma pessoa muito amável muito engraçado muito divertida eu fiquei muito contenta contente com isso e isso foi um motivo por o qual sempre eu estou escogendo o Brasil como um lugar para ir passar minhas férias minhas férias ficam amor por lá sempre sempre conheço gente pessoas muito especiais que bom o fato de você conhecer pessoas também ajuda para você seguir praticando o idioma sim eu já compartilhei isso com vocês no vídeo que eu falei sobre inglês conhecer pessoas para mim foi um dos motivos que mais me animaram para seguir aprendendo português inglês desculpa porque eu queria me conectar mais com as pessoas e se você não fala o idioma é difícil você se conectar você vê quando eu faço reunião com os estrangeiros o pessoal começa a falar português tem pessoas que tem um nível mais baixo do idioma e elas quando começam a conversar entre elas num nível baixo os dois você não se conhece bem você fica numa conversa básica entendeu então para pedir comida o que seja pegar o ônibus comprar alguma coisa é mais fácil mas se você gosta de se conectar com as pessoas aprenda o idioma não vá para o Brasil pensando que falando espanhol vai dar tudo certo e outra coisa quando o brasileiro primeiro que o brasileiro gosta muito de ser estrangeiro é um fato é estrangeiro a gente gosta maravilha minha amiga argentina está aqui o pessoal trata muito bem e principalmente nas cidades que não tem tantos estrangeiros se você for para São Paulo é claro que você não vai ter tanto como que uau porque em São Paulo tem muito estrangeiro mas se você vai em outras cidades do nordeste também do Brasil ou no norte do Brasil você vai ver que não é tão comum então as pessoas dizem ah então é uma menina não sei tipo ela é Austrália uma pessoa da Espanha uma pessoa da Argentina uma pessoa de qualquer lugar a pessoa se motiva muito para conhecer essa pessoa sim com certeza então você notou durante esse tempo que você conheceu brasileiros você foi algumas vezes no Brasil sim seis seis vezes desde a primeira vez que você foi que você conheceu pessoas você se conectou com as pessoas e agora a última vez que você foi o nível de conexão que você teve o que você notou assim de diferente mudou muito muito porque a primeira vez que eu fui para o Brasil eu não falava nada nada zero nenhuma aula de português nenhuma aula de português nenhum vídeo de Felipe Brazuca nada não nada ninguém porque é o primeiro ano que eu fui para lá foi 2008 2008 ok nesse tempo ainda não conhecia seus vídeos o canal nada não sei se você estava não tinha o canal não tinha não tinha 2008 não tinha o canal e foi foi muito estranho para mim você sente uma impotência eu queria falar muito porque eu sou de falar muito normalmente eu sou de falar muito eu queria falar com as pessoas mas não sabia como dizer nada nenhuma palavra então quando eu voltei para minha casa eu pensei eu tenho que aprender um idioma para poder conectar com as pessoas mas que eu falo para você que eu gosto muito de Brasil gosto da cultura do Brasil gosto das pessoas do Brasil eu gosto da comida tudo eu adoro o Brasil amo o Brasil então aí comecei a fazer cursos aulas aulas de português não no canal não na internet essenciales comei aulas presenciales conheci umas pessoas e eu mando um saludo muito muito grande para eles também que vão estar mirando o vídeo e aprendi muito comecei a ter uma turma de português muito bacana chantávamos uma vez ao menos ao menos estávamos chantando falando e ficamos fazendo um grupo de whatsapp isso é muito importante se você não tem com quem praticar se você diz não tenho com quem praticar eu tenho vergonha não primeiro você não tem que ter vergonha porque se você é argentino ou é chileno ou é venezolano ou é colombiano é muito certo que não fala bem não vai falar bem então você não pode dizer eu quero falar como filibrazuca porque senão não vou falar não ele é brasileiro também eu sou argentina estou aprendendo ainda que estou não porém ainda ainda que estou falando faz um ano aproximadamente estou falando faz um ano porque é antes ontem antes antes eu somente praticava lendo escutando música mas não compreendia nada mas também não me animava a falar que ficasse com vergonha vergonha de errar então se você tem oportunidade de ter uma pessoa nativa de Brasil você tem que descartar a vergonha você tem que procurar falar com ele porque se ele é brasileiro ele compreende que você está aprendendo que você quer aprender que você quer melhorar e se você quer melhorar essa pessoa não vai ficar com erro não ele vai ajudar me vai ajudar eu posso esquecer uma palavra como se diz você tem que dizer como se diz eu quero com outras palavras as pessoas explicam o que é que você quer falar por exemplo este mate está muito como se diz a temperatura está muito alta está muito baixa como se diz está frio está frio claro claro entendi caramba então isso é uma recomendação que eu posso fazer desde minha experiência que você não fique aí com vergonha eu estava sentado nisso nossa olha olha o espinho e eu como que ai que é isso aqui nossa cara então isso é uma recomendação que você seja um pouco cara dura aqui na Argentina cara de pau cara de pau cara de pau aqui na Argentina dizemos cara dura eu sou muito cara dura meus amigos me conhecem agora a gente estava procurando água água quente para colocar aqui para tomar mate perguntava todo mundo que estava tomando mate aqui você tem água quente aí comprou aonde água quente não sei o que ali não sei o que até que a gente conseguiu finalmente água quente e também a lição aprendida que a gente comenta que eu comentei com você lá 20 pesos como quase um dólar para encher isso aqui com água quente ou seja um dólar por um pouquinho de água quente e ela estava falando cara é muito caro um dólar está muito caro um dólar ou seja em casa você não paga isso um pouquinho de água quente só para tomar mate daí eu falei mas aí você não pode pensar na água você tem que pensar no que vai fazer com a água então você pensa tomar mate 20 pesos vale a pena entendeu e gravar vídeo tomando mate você caramba é verdade então eu uso isso para muitas coisas sabe tipo dos cartões da costa rica agora eu fico pensando caramba 80 dólares para pagar de taxa não sei o que mas eu falo caramba mas isso vai ter um efeito muito melhor sabe outras pessoas vão ter acesso aos cartãozinhos também os chaveiros então bacana é um presente que eu dou para as pessoas então no final eu me imagino eu não me imagino pagando eu me imagino as pessoas usando sabe com certeza e é isso que motiva muito e decisões de viagem também que você caramba será que é muito caro fazer isso tem vezes que você fala é muito caro viajar para tal lugar com esse dinheiro eu viajo para tal lugar mas aí você não viaja para o lugar que você queria viajar você sempre vai pensar porque acontece muito no Brasil né viajar aqui dentro do Brasil vou pagar tanto é melhor ir para o Chile mas aí você nunca vai viajar para o país que você queria ir por conta de dinheiro entendeu com esse dinheiro eu faço tal coisa mas você não vai fazer outra coisa entendeu sobre isso aproveitando eu dei uma palestra ontem aqui na Argentina e eu falei algo sobre vergonha de falar o pessoal falava eu tenho vergonha de falar eu tenho vergonha de errar a conjugação dos verbos cara eu estou só usando a minha cara minha cara está toda branca aqui né eu já sou branco por natureza mas está essa coisa assim tipo prato prato de porcelana mas eu falei olha só você pode pensar eu tenho vergonha de falar porque eu tenho medo de errar mas aí eu falo a vergonha a vergonha que eu vejo é de ver uma pessoa que está aprendendo e que tem vergonha de falar isso para mim dá pena caramba eu estou aprendendo e tenho vergonha de errar quando uma pessoa já sabe já é um nativo e comete erro drástico falando português aí sim você pode ter um pouquinho de vergonha porque caramba eu sei como é que se fala mas eu cometi um erro aqui falando em público brasileiro falando em público blá 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 e fala comete um erro né como a gente conversou eu esteve eu esteve na casa ai caramba eu esteve como é que um brasileiro vai errar isso como é que o cara errou isso entendeu as que a gente fala as gafes que acontecem mas quando você está aprendendo na tranquilidade 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 falando por quê você pode misturar também se você não lembra alguma palavra sem problema se você esqueceu uma palavra como se diz você pode misturar tranquilo porque no contexto da conversa e essa pessoa que você está falando com certeza com certeza que vai compreender o que você está querendo dizer em relação a você atrair o idioma para você eu vejo que aqui em Buenos Aires tem muitos estrangeiros tem muitos brasileiros também não sei se em resistência tem muitos estrangeiros como aqui muitos estrangeiros ou brasileiros também tem muito brasileiro que vem para cá para estudar medicina muitíssimo eu dou uma volta por aqui escuto português toda hora português 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 toda hora muito comum muito comum como é que você faz morando aqui na Argentina para ter contato com as pessoas do Brasil sempre que você vê alguém você fala ou você frequenta algum lugar que vai muito brasileiro como é que você faz qual é a recomendação que você daria bom faz duas três meses três meses eu vi um vídeo um vídeo subídeo falando vocês que são seguidores da Filipe vocês vão lembrar o que eu estou falando há um vídeo de Filipe que ele gravou em Tailândia falando sobre o viagem falando sobre o zona de conforto falando sobre muitos temas muito, muito interessantes e ele falou sobre como fazer uma viagem sem viajar muitas pessoas querem conhecer as culturas diferentes querem conhecer pessoas diferentes mas não tem dinheiro não tem forma não tem jeito de fazer uma viagem então você pode relacionar também com pessoas que você quer porque há muitas pessoas viajando pelo mundo e com certeza que muitas pessoas vão estar chegando visitando sua cidade resistência minha cidade é uma cidade que se caracteriza por as esculturas por el arte então muitas pessoas chegam a resistência e buscam alojamento também há uma aplicação que se chama call surfing gravei um vídeo recentemente ele também falou sobre isso e durante esse vídeo eu conheci também o que eu não conhecia então eu baixei você diz? baixei a aplicação ou o aplicativo? aplicativo baixei o aplicativo e comecei a conhecer as pessoas eu tive que vencer você diz? vencer superar superar os medos próprios que eu tinha qual eram os medos? o que passava pela sua cabeça? nossa como vou trazer uma pessoa desconhecida a minha casa? nossa cara ela ficou assustada nossa cara eu quando falei isso a ideia com minha mãe oh pior você impressionou? sim não você está muito maluca você está doida que é mas ainda disso eu fiz a experiência e foi a melhor experiência da minha vida você está muito ativa muito ativa no co-surfing meus primeiros co-surfing foram dois brasileiros um Diogo e Franciele vizinhos para eles divinos mas gente fina como se diz gente fina demais muito engraçados eram mochileros que estavam vindo para Atacama todo mundo vai Atacama agora muito brasileiro Atacama 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 e Atacama eu fiquei muito impressionada por isso e também foi como assim como uma injecção de se eles possam fazer isso eu também posso fazer a mesma coisa você estava compartilhando cara a cara com alguém que já está fazendo isso então recomendação se você quer fazer uma viagem e não tem plata não tem dinheiro não tem jeito de fazer você tem que falar com as pessoas que já fizeram isso você tem que falar você tem que conversar você tem que buscar o grupo de whatsapp o grupo de facebook também também fale aí com todo mundo você tem que perder a vergonha e você vai conectar com gente com as pessoas que são maravilhosas maravilhosas eu estou muito muito feliz por tudo que estou fazendo eu mudei muito meu como se diz meu entorno minha galera as pessoas que me relacionam é muito amplio agora eu tenho amigos em todo o mundo eu posso agora dizer minha boa carona e tenho as portas abertas de muitas casas de muitas pessoas que eu também fui dando alojamento agora sim agora vai ser barulho um helicóptero passando aqui em cima já está essa água já está gelada já está gelada já a água vende a pessoa mate então pessoal a ideia eu gosto muito de conversar com as pessoas que já tiveram experiências viajando que possam compartilhar com vocês eu já falei muitas vezes sobre viagem com vocês zona de conforto também mas é aquela coisa quando você traz uma pessoa outra pessoa que também está na posição de vocês de estar aprendendo o idioma que tipo eu sou aqui da Argentina tem muita gente da Argentina também que está aprendendo português no canal e pode ver caramba eu vi uma menina da Argentina eu gravei um vídeo com Sabrina da Itália contando a história dela mochilando também uma aventura e tal muitas histórias para contar e tudo que você aprende com as pessoas tudo que você aprende não é somente viajando entendeu porque aquela coisa de viajar fisicamente e viajar mentalmente também que eu sempre comento que o mais importante é você começar a viajar aqui na cabeça as vezes com quem você se relaciona os amigos que você tem as coisas que você deixa entrar na sua cabeça não é somente viajar porque você pode também viajar e essa viagem não significa nada não muda nada é foto mais fotos para colocar no Instagram foto aqui foto lá e você não não desfruta disso aqui é muito 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 lindo mas lá da foto não tiramos muitas fotos mas eu acho que estamos desfrutando muito a paisagem totalmente esses pássaros cantando aqui eu gosto muito gravar vídeo também assim com natureza eu gosto muito boa companhia também a gente já conversou um montão aqui desde ontem que a gente está conversando a Júnior participou na palestra viajou de longe para participar na palestra muito bacana isso isso quer dizer muito sobre você que quando você quer alguma coisa você rompe barreiras você pode tranquilamente falar fica muito longe da minha casa fica 20 quilômetros não moro na zona não sei o que ou você pode falar caramba sabe de uma coisa eu quero tanto que vou fazer tudo possível para conseguir e você superou as barreiras e qualquer pessoa que você fala eu fui lá viajei caramba você viajou tudo isso sim eu viajei tudo isso fui na palestra a gente se conheceu conversou um montão a gente gravou um vídeo o vídeo vai estar na internet outras pessoas vão ver o vídeo outras pessoas podem se motivar com esse vídeo podem ter perguntas podem entrar em contato com você tudo pode mudar somente por uma decisão que você toma tudo está aqui na cabeça de uma é impressionante como coisas pequenas vão mudando tudo sabe uma ação eu cheguei agora ontem a gente estava numa pizzaria e se alguém já viu algum vídeo meu aí sabe que eu gosto muito da Colômbia galera da Colômbia eu gosto muito da Colômbia e justamente ontem eu estava numa pizzaria que o garçom era colombiano e era de meredino parça que tal que tal irmão dá-lhe papai não sei o que falava muito muito paz na mesma hora por você ter o carinho especial pelo lugar que você já morou não é somente pelo idioma mas por tudo que aconteceu naquele lugar como as experiências que você já teve nessas seis vezes que você foi no Brasil o amor pelo idioma vai aumentando porque já não se torna português livro gramática conjugação do verbo pretérito imperfeito da mãe de não sei de quem você tem que esquecer a conjugação porque isso é o que mais trava mais consta você viu que ontem falaram a conjugação dos verbos isso trava muito as pessoas não pense você não tem que pensar na conjugação quando você está numa situação que você vive experiência com outras pessoas de outros países que você aprendeu esse idioma aí sim você cria o carinho especial e você sente que você não está estudando português você está aprendendo português que é o que eu sempre menciono para vocês não estudem português aprenda eu odeio estudar mas eu adoro aprender como assim tudo depende da forma que você encara as coisas entendeu alguém pode estar aprendendo português tendo aula de português eu estou estudando português outra pessoa pode falar eu estou aprendendo português e mudando desculpa a minha vida através do idioma como você está mudando a sua você vê eu gravei um vídeo na internet falando sobre o Couchsurfing ela não conhecia sobre o Couchsurfing não eu vou ver o que é isso do Couchsurfing eu gosto dessa ideia parece interessante é uma coisa estranha mas vamos ver como é que sai já recebeu pessoas do Brasil eu conheci escutei falei com pessoas que ela recebeu e nossa dá pra ver que a experiência é super bacana você conversa você aprende entendeu tudo por conta de alguém que decidiu gravar um vídeo na internet e se você for mais atrás isso vai tudo por conta do dia que eu decidi fazer tudo está conectado até chegar a esse ponto até chegar a esse ponto então não subestime quando você decide aprender o idioma você pode fazer muito mais do que somente aprender o idioma pode afetar as pessoas como disse pra ele falamos com o Felipe acho que ele ainda não sabe todas as pessoas que ele está afetando com os vídeos que grava na internet no seu canal de Youtube eu sou uma seguidora dele e eu decidi viajar muito longe 1200 km e ônibus 1500 15 horas de viagem pra ficar aqui com ele mas pra mim vale vale a pena fazer tudo isso pra poder aqui estar falamos muito mensagem whatsapp comento os vídeos tudo mas eu queria falar com ele em pessoa então eu acho que nada nada é impossível se você quer fazer algo se você quer aprender se você quer conhecer uma pessoa você tem todas as possibilidades na sua mão sim agora com a internet ainda mais fácil com as conexões que você pode fazer nossa você está aqui pelo Couchsurfing você está na casa de uma pessoa pelo Couchsurfing meu primeiro Couchsurfing a primeira experiência com Couchsurfing minha primeira experiência sim ficando na casa de um menino sendo um anfitrião isso é muito bom eu fico impressionado quando eu recebo mensagens de pessoas que nossa eu vi aquele vídeo você não é a primeira pessoa que me fala aquele vídeo que você fez sobre a zona de conforto e eu falei na verdade aquele vídeo sobre a zona de conforto falando aqui pra vocês em off eu demorei 6 meses pra publicar aquele vídeo porque eu pensava que o vídeo não era relevante pras pessoas que era muito longo que era algo muito pessoal mas só depois que eu gravei o vídeo com o chileno e eu falando sobre a zona de conforto e eu vi que as pessoas gostaram do vídeo e eu falei caramba eu tenho um vídeo que já faz 6 meses que eu gravei e eu ainda não publiquei esse vídeo porque eu pensava que ninguém ia se importar então às vezes a sua experiência o que você já aprendeu você pensa que é irrelevante pra outras pessoas e no final das contas é totalmente relevante muito mais do que você esperava tipo muito mais surpreende acontece de você viver uma experiência e você não conta pras pessoas sabe porque não conheço a pessoa tipo eu não sei se acontece com você mas depois que comecei a viajar eu comecei a me abrir muito mais rápido pras pessoas contar histórias pessoais super rápido não é que não conheço tem que esperar um ano pra começar a falar sobre os meus sentimentos que barulho é esse tá muito bonito aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui bem rápido se liga aí no visu a galera aí muito 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 bonita como é que você chama esse parque aqui o céuzão azul azul o pôr do sol tá lá por trás ali e a lua tá por aqui acho que dá pra ver alguma coisa aí tá fazendo muito frio e tá fazendo frio ou seja não tá fazendo tanto frio mas tá fazendo frio mas galera é isso aí a gente falou aí por aí quase 40 minutos com vocês espero que tenha sido proveitoso compartilhar um pouco aí da história de Zuni também pra mim é uma honra tá aqui contigo porque a gente já conversou muitas vezes saber que você ia vir e tal caramba eu vou lá pra te ver a gente conhecer e tal pode ser que a gente grava um vídeo então imaginar alguém que começou a aprender comigo já faz quantos anos 3 anos 3 anos vendo os vídeos do canal acompanhando o que eu penso sobre várias coisas também a zona de conforto sobre como as viagens mudam a tua vida e no final das contas a gente tá aqui sentado gravando vídeo juntos entendeu é assim quando você quer alguma coisa você projeta isso na sua cabeça corra atrás e você vai conseguir entendeu você tá aqui agora depois você pode estar no Brasil depois você pode estar lá no Chile depois você pode estar na Europa na Ásia na Colômbia em qualquer outro lugar entendeu então é sem limite pessoal façam leituras leiam muito porque isso ajuda pra que você abra a mente também vamos falar isso que é importante que ainda que vocês aprendam com o Filipe não somente escutem seus vídeos porque alguém tá brigando aqui ele fala de um jeito tem um jeito de falar preparado pra que os argentinos aprendam pra que os argentinos compreendam mas se vocês vão viajar no Brasil no Nordeste você vai dar conta é outro nível é outro nível todo mundo raro nossa o que aconteceu leva tempo pra se adaptar uma semana duas semanas escutando se eu compreendo tudo o que o Filipe disse porque eu vou no Nordeste e não compreendo nada porque ele está falando de uma forma mais devagar pra que você possa compreender mas se você viaja outra cidade do Brasil os brasileiros não sabem que você está aprendendo fala rápido então eles vão falar como fala na sua cidade rápido o foco dos vídeos porque eu falasse mais devagar não devagar mas mais claro é pra vocês aumentar o nível de vocabulário e saber a estrutura também das frases como fazer frases em português já se adaptar ao sotaque do Nordeste do Norte de onde seja é questão de tempo porque você chega você sabe falar mas aqui fala um pouquinho diferente então você vai aprendendo essas diferenças e você coloca na prática e depois de duas semanas três semanas você já entende tudo mas é importante acostumar o oído o ouvido claro claro então você tem que ouvir muitas pessoas rádio entrevistas entrevistas filmes ativos também assistir vídeos assistir filmes outro conteúdo sempre de Brasil mas não somente os vídeos de Filipe para que você possa como se diz você possa ampliar seus conhecimentos você possa ampliar sua capacidade para compreender a compreensão tem que expandir tá bem? sim perfeito então galera espero que vocês tenham gostado Zuni muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado por vir aqui muito bacana que bom ter alguém participando aqui comigo nos vídeos eu sempre sou tão solitário aqui nos vídeos sozinho gravando meus vídeos de sozinho aí vem alguém tipo vamos gravar um vídeo bacana então pessoal se vocês quiserem participar nos comentários eu agradeço beleza? Zuni muito obrigado obrigado a vocês que estão assistindo o vídeo até o final para mim também é um orgulho estou muito contente estou muito feliz de poder aqui compartilhar um momento muito especial para mim inesquecível que valeu a pena o viagem assim que galera beijos abraços tchau tchau valeu mate 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 tchau 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 tchau